Vamos falar também da Série A2, não é, Heitor? Afinal de contas, a Federação também divulgou a seleção da segunda divisão do Campeonato Estadual. E essa tá com a cara da nossa região. O Guarani dominou, o 15 de Prescaba também tem representante. O técnico, claro, não poderia ser outro a não ser o técnico campeão, Verônica. Então vamos acompanhar. Depois de erguer o troféu da Série A2 no brinco de ouro lotado, a noite de gala para os campeões. O Guarani foi homenageado pela Federação Paulista de Futebol e os craques bugrinos trocaram as camisas e calções pelo terno e gravata, de preferência verdes. A seleção oficial do Campeonato Paulista da Série A2 ficou assim. O melhor goleiro foi Daniel do São Bernardo. Lateral direito, Lennon do Guarani. Os zagueiros eleitos foram Dogão do São Bernardo e Leandro Amaro do Oeste. Na lateral esquerda, Bruno Ré do Taubaté. O meio campo da seleção da Série A2 tem Baraca do Guarani, André Cunha do 15 de Piracicaba e Bruno Nazário do Bugri, que também foi eleito craque do Tuaneio. No ataque escolhido pela Federação Paulista estão Bruno Xavier do Nacional, artilheiro do campeonato com 10 gols, Alvinho do São Bernardo e Bruno Mendes do Guarani. O técnico dessa seleção é o campeão pelo Bugri, Humberto Lousa. Bom, e quem ficou de fora dessa seleção foi um dos destaques do Guarani, né? O meia Rondinelli. Agora, colocar um ídolo como Fumagalli no banco de reservas não é para qualquer um. É, o Rondinelli fez o seu trabalho no Campeonato Paulista da Série A2, mas acho difícil encaixar ele naquela seleção, porque o Baraca foi um dos melhores marcadores, O André Cunha foi fundamental para levar o 15 de Piracicaba até a semifinal e o Bruno Nazário o melhor do campeonato. Agora, o Rondinelli, ele vai continuar sendo essa peça fundamental, pelo menos por enquanto. As sondagens começam a chegar no brinco de ouro. Quem se destacou, caso do Bruno Mendes, caso do Rondinelli, começa a receber convites para sair, mas ele garantiu, tem contrato com o Guarani até o final do ano. A vontade dele é jogar a Série B, que começa nesta sexta-feira. O Guarani vai enfrentar o Fortaleza no Ceará, jogo vai acontecer no estádio Castelão. E o meio campista sabe que jogar uma Série B não é fácil. Ele já disputou pelo Londrina, ele já jogou pelo Palmeiras. Então, jogar esse campeonato significa que desde a primeira rodada, você tem que fazer a diferença, porque lá na frente esses pontos podem fazer falta. O Rondinelli falou sobre isso. É muito difícil. É um campeonato que as equipes são muito equilibradas. Normalmente tem algum clube grande que cai da A, que esse clube dificilmente vai subir. E esse ano não tem. Esse ano tem o Curitiba, que vai ser, creio eu, o grande favorito a subir para a Série A de imediato. E depois tem 19 equipes que vão entrar muito equilibrado.